O meu nome é Dumila da Silva Catella, sou argentina, e eu trabalho com memórias locais sobre o passado recente na Argentina, mas também o objeto de estudo são as memórias mais longas, ou seja, poder analisar não só as memórias do período da ditadura militar, mas todas aquelas violências que foram produzidas no corpo dos operários do norte da Argentina, especificamente em uma localidade que se chama Tumbacha, em Jujuy. O meu nome é Ana Udemucci, eu trabalho na Universidade de Buenos Aires, sou investigadora do CONICET, estou trabalhando sobre processos de memória na Argentina e também na Colômbia, sobre lugares de memória, sobre políticas de memória, também sobre construção de bases de dados sobre desaparecidos, tanto no marco da guerra na Colômbia como no marco do terrorismo do Estado na Argentina. Hoje eu venho como debatedora, né, porque eu trabalho exatamente com o tema da questão da comunidade, trabalho mais com a questão rural, dos movimentos sociais no campo, e claro que a questão da ditadura é um tema que está presente no meu trabalho. Então hoje a minha ideia é ouvir as colegas que vão falar sobre a Argentina, são duas pessoas bastante especializadas, e um pouco fazer uma comparação com o processo no Brasil. Eu acho que a memória tem que servir para pensar o presente, né, as lutas do presente. Ela não é passada, ela é a possibilidade de dizer que não, a impunidade, o silêncio. Então, me interessa muito as continuidades dessa luta, e como os passados que não passam, eles se reatualizam no presente, nos jovens, né. Os jovens, acho que, em geral, todo mundo fala que os jovens não têm memória, mas eu acho que os jovens têm outras maneiras de utilizar, de produzir essas memórias, e de continuar as lutas dos mais velhos. É um país que se reconhece a partir da sua história, e que tem avanços nesse sentido, que vai conseguindo tecer o fio das histórias e trazer uma voz escalada para o espaço público, mas nos dias de hoje a gente percebe que isso não é linear e cumulativo. Você também tem recursos em relação a isso, então lembrar essa história, lembrar os avanços, perceber como tratar isso na sua complexidade, faz esse curso uma coisa muito importante, muito atual e fundamental para a sociedade brasileira e para as redes sociais também.